Agora, Eric, mas nesse sentido, caminhando nesse raciocínio, quer dizer, talvez pelo meu adolescimento já desses três anos, mas uma das críticas maiores que nós recebemos na faculdade são disciplinas que não envolvam diretamente o exercício do jornalismo, o exercício, talvez, técnico do jornalismo, ou seja, estamos falando das disciplinas consideradas humanísticas, vocês, alunos, reclamam muito dessas disciplinas, como tentar administrar essa questão, ou seja, a necessidade de formação humanística e também técnica? Eu, particularmente, eu acho necessário, eu não sou um desses alunos que critica a existência dessas disciplinas, mas eu acho que concordo com você, é necessário encontrar alguma fórmula, algum método de fazer, tornar essas disciplinas que estão presentes no curso, essas disciplinas humanísticas, torná-las trazer, eu acho que é necessário, o professor que está administrando aquela disciplina, ele precisa sempre fazer algum paralelo, algum parênteses relacionando aquela ciência humanística, seja as aulas de filosofia, as aulas de teorias políticas, as aulas de economias, eu acho que vai ser necessário o professor também, ele se desdobrar para trazer aquilo e mostrar qual é a relação daquela ciência humanística com o fazer jornalístico. acho que por isso que muitos alunos acabam reclamando, talvez a gente estuda, pegamos estudando os teóricos da economia, os teóricos das teorias políticas e talvez eu acho que é isso, alguns alunos eles têm dificuldades em trazer aquela teoria humanística, fazer o que me vai ser útil no fazer jornalístico, acho que esse é o desafio, o desafio é os professores, não só professores, claro também os alunos, eles compreenderem e entenderem como pode trazer, que é muito necessário, na minha opinião, as ciências humanas, trazer isso para o dia a dia do fazer jornalístico, para o nosso dia. Eu acho que um dado com o qual a gente não contou ainda, é que assim, à medida em que o MEC, desde que os cursos foram regulamentados, desde que a profissão passou a contar com a exigência do diploma, o MEC orientou com algumas normas, são diretrizes, a criação dos cursos de jornalismo, por isso nós acabamos tendo cursos de jornalismo absolutamente iguais de norte a sul do país, distantes muitas vezes das suas realidades locais, muitas vezes cursos em cidades menores, tentando formar jornalistas ou imaginando repórteres que fossem trabalhar em grandes empresas de comunicação, às vezes de capitais, mirando-se em redes de televisão, por exemplo, quando a realidade próxima do jornalismo não se alterava, que não era apontado como um norte para a obtenção de mercado de trabalho para essas pessoas. Eu tenho a impressão que agora, com a desobrigação do diploma e com as novas diretrizes do MEC, o que nós vamos ter serão cursos diferentes entre si, mas muito diferentes. Digamos assim, eu quero um aluno vocacionado, por exemplo, para a área de televisão. Então, eu vou lá em tal cidade, no interior do estado de São Paulo, ou em tal universidade da capital do estado, e olha, aquela escola lá forma melhores jornalistas em televisão, aquela outra na área de impressa, aquela outra faculdade forma melhor jornalista voltado, digamos, para a cobertura esportiva e assim por diante. Eu acho que essas particularidades, elas vão se definir com mais clareza daqui para frente. Quer dizer, identidade. É, exatamente. E há um outro aspecto, na fala do Marcos, que me ocorreu também, é o seguinte, recentemente, muito recentemente, uma pesquisa de iniciação científica, desenvolvida por nós aqui, que felizmente aqui na PUC a gente trabalha com pesquisas na área de jornalismo, não observando a ciência, o jornalismo enquanto uma atividade científica, mas, enfim, estudando, pesquisando jornalismo, chegou um dado, um desses trabalhos trouxe o seguinte dado para a gente. Dos até então 450, 460, 480 cursos que tinham links lá no Ministério da Educação, links de internet, daqueles 460 cursos, mais ou menos 34, 35 apenas tinham portais noticiosos. Ou seja, apenas 35, dá menos de 10%, 8% dos cursos brasileiros de jornalismo, apenas 8% tinham portais noticiosos enquanto jornal laboratorial, enquanto um produto de laboratório do ensino. Meu Deus do céu, eu acho que essa é uma realidade bastante triste, quando a gente percebe que hoje, em suas residências, jovens de 16, 15, 18 anos, já dominam tecnologias de ponta para a produção de notícias, para a produção de texto, foto, imagem e os cursos de jornalismo, muitos deles, em cidades menores, distantes, etc., etc., sequer possuem jornal online, jornal de internet, que tem sido, eu não diria uma tendência, eu não queria colocar nesses termos, mas é um campo de exercício profissional que tem crescido bastante, e certamente vai ter uma presença muito forte na sociedade brasileira. O Zoranotti tocou na questão do jornal laboratório, de experiências de laboratório, uma matéria publicada aqui no jornal laboratório, Saiba Mais, da Pública do São Pinas, chamou a atenção recentemente com o título Jornalismo no Olho do Furacão, uma matéria feita com o pesquisador e professor Marcos Cavalcante, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é um título bastante sugestivo, o professor Zoranotti coordenou esse exercício laboratorial dos alunos, e o que ele fala aqui, professor, é que, enfim, abre aspas, os jornalistas e professores estão agora no Olho do Furacão das transformações que vêm pela frente. Zoranotti, o que ele quis dizer com isso? Furacão, nós estamos realmente nessa tendência? É, e aí a gente vai até retomar a questão das pesquisas em jornalismo, mas a gente pode imaginar mais ou menos o seguinte, o que está colocado para a sociedade é que hoje nós vivemos uma outra era de transformações sociais. Nós tivemos um período em que ficou conhecido por sociedade industrial, para uma sociedade na qual a posse da indústria é que estabelecia a riqueza, digamos assim, uma sociedade voltada à produção industrial, e você gerava a riqueza com a produção industrial, e hoje nós vivemos a chamada era do conhecimento, a sociedade do conhecimento que é onde aquele que detém conhecimento, a geração de conhecimento é que gera de fato mais riqueza que a própria indústria. um exemplo dado pelo professor Cavalcante, da FEDERAL do Rio, como você colocou, nessa palestra que ele deu e da qual a gente participou, fazendo a cobertura laboratorial, ele estava colocando, por exemplo, o Google, é uma empresa mundial, uma empresa que não produz necessariamente uma cabeça de alfinete em termos materiais, que não tem caminhão, que não tem máquina operatriz, o Google vale hoje mais que as duas maiores empresas brasileiras, a Petrobras, uma empresa pública, somada à Vale do Rio Doce, que é uma empresa privada. Então, o Google, que nada produz, vale muito mais que a soma dessas duas empresas. Isso significa que nós estamos em uma outra era, em um outro movimento histórico, que é chamado de sociedade do conhecimento. E esse movimento histórico aponta para as pessoas que produzem com conhecimento e com informação, que é o caso, o jornalista e o professor, aponta aí um cenário bastante diverso daquele cenário com o qual a gente trabalhou até recentemente. Quer dizer, eu acho até que passa por aí. Os cursos de jornalismo terão que pensar, terão que projetar, terão que definir, terão que preparar os seus alunos para essa nova etapa, então, que a gente vai viver na sociedade daqui para frente. Só voltando ao que o Eric disse sobre a formação humanística, eu acredito que futuramente, ou não ano que vem, mas com o decorrer do tempo, vai haver uma consistência maior dessas matérias humanísticas para a formação de um jornalista. Porque hoje já acabou essa história de jornalista econômico, só fala de economia, político, só fala de política. Hoje o profissional tem que ser polivalente. ele tem que estar entendendo um pouco de tudo. Acabou essa coisa de ah, eu vou cobrir a Copa do Mundo e então só vou saber o que vai acontecer durante esse mês de competição. Ou então só vou entender o que está acontecendo na crise econômica. Esse profissional do passado, hoje já não cabe mais dentro do jornalismo. ele tem que ter uma formação mais ampla. E isso, eu acredito que os cursos devem passar a oferecer aos alunos.